Música 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 o lutarão independent e para nos trocarmos a União Europeia. Com credência e com alegria, os moldovos são europeus! Nós queremos que os que estão hoje hoje estão em diasporas, podem falar mais mais antes, ou para todos vir à casa. Porque amanhã vai ser a União Europeia. EUROPA! MAIA SANTU! Nós não queremos ficar sob o chantagem do Kremlin. Nós queremos manter a terra. Slava Ucrânia! Slava Ucrânia! Místo da Ucrânia, da União Europeia. Só assim podemos garantir a paz e a segurança para nossos homodernos. Mística da União Europeia. Mística da União Europeia. O futuro para a Moldova! Místo da Ucrânia, Místo da Ucrânia, Místo da Ucrânia. istyывать 교rah! O meu povo e o meu irmão, que queremos ser e nós em volta com a luna. Tivemos e nós para o vida mais boa para o desenvolvimento. De fato, nós já somos parte da Europa. É só fazer algumas questões formais. Estamos em judecatoria. Vamos mudar a lei. Vamos lá. Eu acho que é muito difícil, porque a sociedade é desganada mais muito politicamente, São muito mais currões, rossofonos... É muito difícil... O que é muito difícil... Mas não seria uma parte maior... Mais muito de uma vez. A mentalidade é restante. E muita gente se pode decidir que... Acho que não muito a ver. Não foi, para dizer, uma situação. É muito difícil... A atual governança deve demonstrar... A atual governança deve demonstrar... Em questões concretas... Eles deveriam ser... Eles deveriam ser... Eles estão na televisão... Eles falam algumas coisas... Mas nós sabemos que... O sistema judiciário e a justiça... É um problema... Com a pessoa pode ver com... Publicidade e também. Entãoutter당... Nós предnühим É isso aí é? Um velho perúto! Já é esse certo? A genteGood Esse México vai se transformar... A gente... A gente pode transformar... E toda Gregory vai passar... Eleностou!